Bom pessoal, aqui é o Ruben Costa e estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Hardcore, Nether, meus amigos. Estamos aqui, hoje é um episódio mais chill, porque eu não tenho que... eu preciso de gravar, ok? Preciso de vídeos. Então, vai ser um episódio mais no chill, mais naquela de tentar juntar uns animaizinhos, se calhar, que tal, que me dizem. E buscar aquelas ovelhas ali embaixo, buscar uns porquinhos, e é isso. E eu acho que estamos bem. Tentar arranjar comida, por isso mesmo que eu vou buscar já os animais, mas eu vou sacar isto primeiro, ok? Tentar fazer isto sem cortes, uns 25 minutinhos, a ver se... não é? Acho que é um tempo bom. Vamos aqui a casa, tranquilidade, pegar em trigo, isto está muito pão, portanto isto é pão infinito no caso. Vamos só tirar aqui 3, isso, e pão. Vou pegar nestes 3 trigos e vou buscar ali uns animais, se calhar eu devia, era fazer cercas. O que me dizem? Fazer umas cercas. Fazer assim. Vamos fazer. Já não me lembro como é que se fazem cercas. É assim? Não. Assim a portões. Assim dá 6 cercas. Não. 6 cercas assim. Assim, não é? 12. Acho que 12 já dá para fazer alguma coisa. Vou poder ter aproveitado isto. Mas também não dá para nada. Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho machado. Vamos buscar um machado. Vamos comer aqui um pão. Vamos buscar um machado. O que é que eu vou fazer com o machado? Vou buscar um machado nem cedo aqui. Abros de ferro. Claro está. E madeira. Já acabou a minha madeira toda? Parece que sim. Mas tem que buscar a madeira. Só preciso de uma madeirinha. Uma árvore qualquer para aqui. Não tenho. Há de ter. Não faltam nem árvores. Digo eu. Bem, malta. O que é que vocês estão a achar aqui da série? Este foi o meio-dia que eu tive na altura em que eles anunciaram aquelas atualizações todas no Nether. Tive uma ideia. Tipo, ia. Até madeira, não é? Descobri que ia ficar com madeira o Nether. Depois foi naquela de... Ah, e tal. Negrito. Isso é tipo cobblestone. Então eu pensei. Se há madeira e cobblestone. Então. Dá para sobreviver. E pronto. E tive essa ideia. Do hardcore Nether. Vou ser hardcore. Não é? Engraçado. Bem. Tenho aqui já uma arvorezinha. Acho que não é preciso muito mais. Para não tiver um machado. Depois eu... Também. Peguem mais. E vamos fazer só assim. Um machado. Olha lá. Excelente. Um machado. Pronto. Era a única coisa que eu não tinha. Vamos fazer assim. Pronto. Certo. Isto aqui. Porta de ferro porquê? É para os villagers não entrarem. E para... É para os villagers e para os mobs não entrarem. No caso. Assim não dá para partir. Vamos só alargar isto aqui um bocadinho. Se calhar eu tirava este portão. E este. Meti cerca. Alergava aqui. Eu tenho terra. Comigo não. Mas devo ter. Alguma. Deu eu. Oito. Também não é por aí. Mas... Oito terrinhas. Oito terrinhas. Vamos... Meter assim. Oito. Pode ser. E depois o arranjo. Não é... Não há stress. Ok. Agora assim. Assim. E tenho dois portões. Vou lá. Pronto. Assim já fica com um espaço maior. É mesmo naquela. Contigo no meu método. Que se não. Sou já derretido. Bem. Trigo. Posso ir buscar ovelhas. Isto para juntar para já. Depois eu posso fazer uma farmzinha. Não é difícil. Preciso de... De redstone. E pouco mais. Então. Como é que eu vou... Levar estes bichos. Olha lá. Porque por aqui. Já vi que vai ser muito complicado. Dá para subir aqui? Não. Vamos fazer com... Badeira. Uma ponte. Não é? Fazer aqui uma ponte. Reforçada até. Pronto. Eu acho que assim em princípio deve dar. Aproveito e busco aquelas canas de açúcar. Também vai ser importante para fazer papel. Para depois fazer uma... Meus adicantamentos. Ok. Temos que maximizar os recursos. Ou seja. Tentar conseguir fortuna. Ok. Tentar conseguir fortuna. E... E conseguir... Pegar então... Em diamantes. Em vez de apanhar dois ou três. Apanho tipo... Oito. Nove. Não é verdade? Então. Vamos pegar aqui nestas ovelhas todas. Elas que venham atrás de mim. Vamos aqui devagarinho. Vem tudo? Anda. 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 Anda lá ovelha. Duruteia. É que anda no nome para ovelhas. Duruteia. É que anda no nome. Vem vocês os quatro. Pronto. Quatro ovelhas. Vem comigo. Já ficaram duas a olhar para o boneco. Alô. Venham. Tenho que andar devagar. Estou a andar muito depressa. E muito continuo. Tenho que deixar juntar. Aquelas duas ali de trás são lentas. Agora não caiam. Ok? Não caiam. Direitinhas. Boa. Excelente. A plantação também já está a crescer ali. Ei. 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 Siga. Anda lá pá. Alô. 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 Estás bem a adorar? Alô. Estás bem? Anda. Boa. Está toda a sério. Aquela ovelha. Eu se querendo vou fazer... Um para tudo. Vai villager. Não banhas tu. Ahá. Pronto. Fiquei com as ovelhas. São brancas. Dá para pintar. Caso seja preciso. Precisava agora de uma cenourita. Isto é o quê? Aterraba. Aterraba pode ficar. Aterraba pode ficar. Agora precisa haver de... Areia. Tentar encontrar aí uma areiazinha. Ali. Aqui nesta praia. Eu agora já posso... Já que tenho o pão e tal. Já posso andar aqui a suprintar. A vontade. Sem abusar. Temos que maximizar recursos. Não esquecer disso. Maximizar recursos. E não arriscar em demasia. Ok? Já tive para morrer várias vezes. Por arriscar em demasia. Então. Vamos ter calma. Tanto a coisa para não cavar a água. E acabei por cabala. Acabei por cabala. Então acaba tudo aqui. Fica aqui na uma areia. Antes que comecem a spawnar aqui. Mobs. Também temos ali o ar de galão para proteger. Mas não convém abusar da sorte. Não é verdade? Não convém abusar da sorte. É sempre arriscado. Deitar-me. Mas vamos dormir. Sem stress. Certíssimo. Pronto. Assim não há perigo. Assim não há perigo. Eu também. À primeira não morro. Porque eu tenho aqui a minha cap. Se eu tenho a minha cap. É difícil de morrer. Oterraba. Estou a ver que cresce a velocidade da luz. Vamos fazer aqui. Queria fazer aqui uma plantação de canas também. Aqui alguns. Aqui. Pode ser aqui. Tem lava aqui? Ora. Lava. Top. 3, 4, 5, 6. Não. Aqui não. Tem que ser aqui. Assim. Fazemos aqui uma carreirinha. Até podemos trepar com gravilha. Só para ser um bloco diferente. Assim. E para gastar também. Porque tenho muita. Vamos buscar uma água infinita. Agora. Acho que já está mais do que na hora. Quero aqui uma água. Aqui não que é perigoso. Aqui pode ser. Aqui pode ser. Pronto. Eu acho que aqui já consigo fazer uma água infinita com esta. deixa eu ver. Deixa eu ver. Assim não é? Porque assim eu... Não. Peguei daqui exatamente. Perfeito. Já posso comer aqui um pãozinho. Bom. E pronto. Fica a minha água aqui na mesma. Plantamos aqui as canas. Pronto. Para já. Está ótimo. Já vai dar bastante papel. Não dinheiro. Papel mesmo. Estas malucas. Estão aqui mesmo. À beirinha. Estão aqui a suplicar para sair. Mas. Nada disso. Isto não está crescido. Pá. Foda. Não é? Estou enterrado. Este tem que estar mais cá. Não é? Já percebi. Oi, Jamão. Não quero problemas. Só estou aqui e estou a conviver. Estou a conviver. Estas barracas aqui. Pá. Não me dão jeito nenhum. Não me dão espaço. Eu quero tudo aqui à abertura da minha casinha. E não me dão espaço nenhum. Pronto. Vamos fazer desta largura depois. Eu tiro daqui. Deixamos tipo assim. Eu acho que está bom. Podemos buscar uma madeira. Não é? Acho que está bom. Se for buscar aqui uma madeirita. Eu tenho aqui umas árvores. Tranquilidade. Não há muito perigo. Acho eu. Perigo é sempre um creeper. Esses otários. Não é? Esses otários é que é sempre um perigo. Não se ouvem. Só se ouvem no fim da explosão. Enfim. Difícil. Bom. Tenho aqui umas ouques. Posso apanhar umas birds também. Para fazer aquelas cenas mais... O que é que eu vi aqui um villager? Estás aqui a fazer, irmão? Tenho aqui umas birds também. Fazer aquelas cenas mais... Mé, em vez de este harouque. Posso usar para construir. Fazer cercas. Uso esta. Fazer sticks. Uso isto. Acho que é óbvio. Pronto. Temos esta. Primeiro me quero afastar muito para já. Depois eu aventuro-me. Por enquanto... Não quero entrar em muitas aventuras. Vá. Vai para casa, irmão. Partir aqui com a mão. Partir aqui umas árvores. Tenho saplings. Tenho esta. Tenho ali uma daquelas... Top. Assim eu planto ali à beira. Ali à beira das canas de açúcar. E ficamos... Na raça. Na raça. Ok. Muito bem. Fica já o aviso aqui dado. Já agora. Se vocês sobreviveram até aqui. Neste episodiozinho mais chile. O vídeo... Do dia... Deste dia de hoje. O segundo vídeo, no caso. Vai ser mais tarde um bocadinho. Porque é a final da Champions League. Do FIFA. E eu preciso de... Gravar o relato. Ok. Então... Isso. Do resto. Tudo normal. Tudo tranquilo. As lives voltam. Em meio. Ok. Vou na programação depois... Normal. Ok. Acho que já fiz um vídeo a explicar o que é que aconteceu. Se eu não fiz foi em live. Mas... Depois quando eu voltar com as lives eu explico. Aconteceu com mais calma. Até posso explicar agora. Temos tempo. Tipo... Em abril. Tá impossível. Ok. Tá impossível. Este abril. Meu Deus do céu. Tá simplesmente impossível. O meu PC... Tá tudo marado. Ok. O meu PC tá tudo marado. Não sei o que é que se passa. Foi uma banha-feira quando tentei fazer a live de aniversário. Não é? E desde aí eu... Não consegui... Não consegui gravar os vídeos que eu queria, no caso. Ou seja, andei sempre atrasado. Basicamente. Até a meio desta semana. Acontece que depois... Não tive tempo sequer de adiantar os vídeos. Porque os vídeos que eu fui gravando foram muito trabalhados. Foram demasiado trabalhados. Ou seja, sendo trabalhados, tira-me tempo de adiantar outros vídeos. Incluindo o deste fim de semana. Eu no fim de semana estou sempre ocupado. E é impossível. Quero de fazer vídeos. Quero de editar vídeos. Ou seja, eu tenho que deixar tudo pronto de sexta. E não cheguei a tempo de deixar tudo pronto. Muito adiantado para... Hoje estou a gravar isto em cima da hora. Eu até com bocado tenho que me deitar. Então vou gravar este vídeo. Vou editar este vídeo daqui a um bocadinho. Vou poder renderizar. Vou tentar adiantar tudo. No mínimo tempo possível. E depois quando chegar a casa o vídeo de FIFA já está gravado. Não vos vou dizer o resultado. Vou descobrir depois no vídeo. E... Chego a casa. E dito rápido. Porque aquilo é a partida completa. Ponho a gravação por cima. Aí já vai demorar algum tempo. E... E pronto. E ponho a renderizar. Imposto. Vai demorar. E provavelmente não vai sair... Hoje. Sem amanhã como terceiro vídeo. Ok? Nem que seja. No caso é como primeiro. Depois os outros dois saem como segundo e terceiro. E é mais um... Mais um dia a postar 3 vídeos. Não é? Tenho que me habituar. O que isto no futuro. Se depois der certo. É a meta que eu quero. É postar 3 vídeos por dia. Ok? E depois fazer streams. Exclusivo. Só nas tweets. Ok? A não ser que haja uma proposta boa. E aí sim. Dois vídeos mais live. Ok? Se houver uma proposta boa no caso. Para fazer streams no YouTube. Porquê? Não. Só saem 3 notificações. Não sei se vocês sabiam disso. Mas. Vocês que são criadores de conteúdo. Podem jogar com isso. Só saem 3 notificações por dia. Se vocês abusarem disso. As notificações dos vossos vídeos vão... Bugar um bocadinho. Ok? Ok? Ou seja. Se vocês postam 3 vídeos por dia. E fizerem live. Só. Dessas 4. Só 3 notificações é que vão ser enviadas. E depois. A que ficou a mais. A que sobrou. Vai sair no outro dia. Ok? Vai tipo sair no outro dia. Por cima de uma notificação de um vídeo recente. Ou seja. Vocês basicamente vão perder dos dois lados. Então. Vocês podem jogar com isso. Ou fazem 2 vídeos por dia e uma live. Ou postam 3 vídeos por dia. Mas tem que ser mesmo só 3 vídeos. E atenção. Porque por exemplo. Eu enganei-me uma vez. E foi há bastante pouco tempo. Enganei-me. E postei um vídeo em vez de um short. Ou seja. Postei vídeo de um minuto em vez de um short um minuto. Enganei-me na resolução. E saí a notificação. E eu tinha postado 3 vezes nesse dia. Ou seja. Porto tudo. Mas pronto. Não é? Bem. Eu queria que uma cenoura nascesse. Eu estava aqui a fazer tempo para nascer a cenoura. Não sei se vocês tinham reparado. Não nasceu. Vamos fazer mais trigo. E com este trigo. Dá para fazer mais. Pão. E com este pão. Para já estou mantido. Não é verdade? É isso malta. Muito engraçado. No próximo episódio. Conto. Em ir minerar um bocadito. Aí sim. Já começar a entrar aí numa caverna. Durar um bocado. Entra aí numa aventura. Mas. Ah. É isso. Aí não botei ferro. Provavelmente não botei ferro suficiente. Eu ia fazer era um escudo. Velhinho. Mas é com madeira. Não é? É só um ferro. Ou estou enganado? Se calhar estou enganado. Mas vou dizer que é só um. Dá mais um pack. Um packzinho. Será com madeira? Tipo assim. E um ferro? Madeira? Não. Ferro. Ferro? Não. É só o contrário. É tipo assim. E uma madeira. Ah. Estava. Ah. Faltava ali um. Ok. Então. É isso. Tenho que andar assim agora. Aliás. Até acho que é mais seguro. Assim. Mais tanto com escudo. Porque. Esqueletos. É difícil fugir de esqueletos. E vocês viram que na Nether Fortress eu quase morri. Se eu tivesse o escudo. Era na boa. Defendo a flecha. Pimba. Defendo a flecha. Pimba. Defendo a flecha. Pimba. Não é? Era assim para abrir. Ou um creeper. A última da hora. Se eu ouvir um. Se vir um para trás. E do escudo. Não é? Evita. Males maiores. Agora. Banners. Como é que se faz um banner? É com lá? Como é que se faz um banner? Eu tenho lá? Eu não vou ter lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Destruir isto. Assim também aproveito algumas cercas. Destrói esta barraca. Só esta. Também não quero estragar aqui. A vila. Está tão bonita. Ok. Não quero estragar nada disto. Mas esta cerca vai-me dar jeito. Por isso. Eu queria estragar só esta. Mas. Esta só vai ter três lá. Ainda por cima dou uma. De coisa diferente. Tenho uma tocha. Já dá para fazer um banner? Será vertical só? Será assim só? Não. Como é que se faz banner? Bandeira não é? Não. Estandarte. É seis lá's. É. Ok. Seis lá's da mesma cor no caso. Vou fazer uma dezena. Tenho aqui o suficiente. Dezeira. Não tiras esta mão pá. Pronto. Eu chego lá rápido. Tranquilo. Não. Pronto. Faltou aquela pá. Pede aí. Não. Não. Porra. Filha da mãe. E agora? Dá-me um trigo. Filha da mãe pá. Dá-me um trigo irmão. Já nasceu isto? Já. Foi a minha sorte. Anda aqui. Por que é que insistes pá? Anda para dentro. Já agora? Pronto. Já está muito roado. Essa lá. Já posso fazer um standart. Branco. Por que é que eu queria fazer isto? Queria fazer. Queria pintar. Queria pintar. Mas eu não sei como é que se pinta. É naquela mesa, não é? Não sei como é que se faz. Mas era para juntar aqui ao escudo. Pode ficar um escudo branco. É só para ser diferente. Não é? Parece que é um escudo de ferro. Bem malta. Acho que vamos ficar aqui. 23 minutos. Um escudo branco. Está fixe, não está? Pronto. Malta. Fiquem bem. No caso assim. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. Prontinha. É isso. Pá. Pelo menos fizemos aí uns apagreditos. Vamos ter aqui um abrilzinho. Aqui para os animais. Pronto. O que é que eu estou a fazer? Posturei aqui uns abrilzinhos para os animais. Aqui vão ser os porcos depois. Ok. Depois aqui dois portões. E é isso. Pá. Agora vamos ter que ser mais calmos, mais preponderados. No Nether era correria. Aqui temos que ser mais calmos, mais preponderados, mais... Estou a perceber? Tem que ser mais calma. Porque não vale a pena eu estar aqui e errar à toa. É isso. Fiquem bem, malta. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.